Oi pessoal, mudança hoje aqui. Nosso colega chamou... Uai, Uai é o que teu? Uai é um amigo, mora lá no Rio de Janeiro. Ah, pra você queira... Ixi, mano. Cornão é lá no Zé Valt, irmão. Pessoal, pra quem não sabe, lá em Fortaleza, vocês estão assistindo de outra cidade do Brasil, aqui em Portugal. O Zé Valt é um bairro lá que é conhecido como... Como dos Bois. Ó. Bairro do... Bairro dos Cabrão. Cornão, Cornão. Dos Cornão. Ó, e hoje a gente vê os nossos amigos lá de Fortaleza também? É, é. Qual o bairro lá? Lusitano. Não, eu não... É, eu sou Maranhão. Maranhão. Mas morei muitos anos lá. Mas qual... qual cidade, qual bairro? Quarta Albana. Mas Fortaleza também, capital. Não, Quarta Albana já fica ali na Calcaia. Ah, Calcaia. E o seu nome é? É Lusitano. Não, o teu nome é Lusitano? É. Tá na ouvida. Tá na ouvida. Aqui é o Robertinho do Montese. Quantos anos em Portugal, Robertinho? Fazer quatro anos agora. Quatro anos. Eu, Edmar, quanto tempo... Eu, Edmar, fazia um ano, mas já estou capando o gato em junho. Em junho. Ficou embora. Mas por que, Edmar? Porque é muito trampo? É muito... não tem vida? Como é que é? Aqui você não tem vida. Aqui você só rala, rala e o salário é o menor da Europa aqui em Portugal. É. Os outros vizinhos... R$460. 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 Mas se tiver paciência, pega o documento e também pode ir para outro, né? Não, daqui eu quero ir... Quero ir para o Brasil, né? É lá que é o nosso país. Mas será que vai estar bom agora com essa política? Ah, sim, sim. Não, você vai trabalhar para você. Sempre vai ter... Sempre vai ter... Com o lixo que é um bichinho... Entrando um ou saindo o outro. Tudo a mesma mesmo. Deu para mim já chega. Tá bom, pode encerrar. Ah, hoje foi o dia do Cearense aí ralando. A gente veio aqui para o ex. Valeu. Para o outro lado do rio. Cuida. Abraço. Falou.